O recorde de escândalo com maior poder de indignação no Brasil acaba de ser atualizado. Com certeza deixa no chinelo, petrolão, mensalão, arrozão e todos os outros escândalos que a gente já teve notícia até hoje. Das ambulâncias, das merendas e de muitos outros. Escândalo que há poucos está sendo divulgado pelas conversas dos jagunços de Alexandre de Moraes, criaram novos patamares que nós nem sabíamos que existiam. Os dois jagunços do Alexandre de Moraes, como todo ditador, ele tem que ter os seus jagunços. No caso do Moraes, ele tem o Vargas e o Vieira. Ayrton Vieira e Marco Antônio Vargas. Eram os juízes assessores do Alexandre de Moraes responsáveis por realmente sujar as mãos de sangue e destruir a nossa Constituição. Saiu agora a conversa deles, basicamente falando em contratar jagunços para sequestrar a Alan dos Santos nos Estados Unidos e colocar no avião e trazer para o Brasil. Olha o absurdo do nível de conversa que acontece dentro da Suprema Corte Brasileira no gabinete do ditador que está destruindo o nosso país. Não é impeachment que a gente tem que pedir mais. Agora é prisão. E não só prisão do Alexandre de Moraes. A prisão de Vargas e Vieira. A matéria saiu aqui, saiu na folha, mas o poder é melhor para esmiuçar as matérias. Mensagens indicam irritação da equipe de Moraes com Interpol. Preste atenção que mesmo a notícia sendo absurdamente escandalosa, a imprensa tem medo de falar o que ela realmente é. Naquela primeira notícia, rito não formal. Mentira, estava falando em forjar provas e relatórios contra os perseguidos políticos. Aqui, eles não estão falando em... Eles não falam claramente que o que eles estavam discutindo era contratar Jagunço para sequestrar o Alan dos Santos. Não. Mensagens indicam irritação da equipe de Moraes com Interpol. Dá uma olhada aqui. Irritação. Aqui, se você quiser pausar, você pode ler toda a matéria. Eu vou ler apenas a parte das conversas que aconteceram entre Ayrton Vieira e Marco Antônio Vargas. Tudo isso na perseguição do Alan dos Santos, que foi o primeiro foragido político, o primeiro perseguido político que teve sua prisão decretada. Vai lá. Peça para o Ayrton falar com a Polícia Federal sobre o alerta vermelho. O alerta vermelho é que eles queriam colocar o Alan dos Santos para ser preso pela Interpol e para ser extraditado nos Estados Unidos, né? Continuando, pegar a próxima aspas. O que é que foragido, tal, tal, tal. Aqui, a próxima aspas. A questão do alerta vermelho é uma longa história, mas em resumo, é o seguinte. O pedido do alerta vermelho já foi feito há mais de um ano, só que ele está em Lyon, França, que é a sede da Interpol. E o pessoal de lá até agora não atendeu. Simplesmente se recusou a pôr e de nada adiantaram os pedidos reiterados feitos pela Interpol aqui no Brasil. Declarou. O que que acontece? A Interpol jamais vai mandar prender uma pessoa por crime de opinião. Imagina você, a Interpol é uma agência séria pra caramba. Procurando traficante de órgãos, traficante de drogas, traficante de armas, traficante de medicamentos legais. Nossa, você pode achar o Alan dos Santos pra nós? O que que ele fez? Ah, ele me xingou. Interpol, ok, Cláudia, senta lá, deixa a gente trabalhar, deixa os homens trabalhar. Meu Deus do céu. A Interpol ainda não chegou nesse nível de totalitarismo venezuelano, tá? Conforme vieram os que tornam a Interpol na França e deu a entender. Aí vem, ó, que a questão poderia ter viés político. Aqui o assessor do Moraes tá falando claramente que a Interpol, um dos maiores sistemas de policiamento do mundo, de investigação, considera o que eles estavam fazendo com o Alan dos Santos? Um viés, ó, perseguição política. Perseguição política. Nós estamos pedindo, eles não colocaram. Isso faz com que, aliás, o Alan dos Santos não fosse preso até agora. O escritório central da Interpol, em Lyon, não coloca o nome dele no alerta vermelho. E os Estados Unidos responderam ao pedido de extradição. Não responderam, né, ao pedido de extradição, que já foi feito com base até na prisão preventiva dele decretada. A situação é essa. Aí o Vargas respondeu. que nem iria responder ao ministro sobre a questão envolvendo a Interpol, pois Moraes deve saber bem dessa história. Vieira, então, declarou. Sim, conhece essa história em detalhes. Não se conforma com toda razão. Mas nada podemos fazer quanto a essa questão da Interpol, assim como com a questão da extradição. Tudo que podíamos fazer foi feito. Seguimos todo o trâmite. Mas a Interpol, em Lyon, engavetou o pedido de alerta vermelho dos Estados Unidos e não resolveu a questão da extradição. Difícil. Em uma outra mensagem, Vargas classificou como sacanagem as atitudes dos Estados Unidos da Interpol. Com certeza. Por isso esse idiota do Alan dos Santos se sente livre pra fazer o que faz. Dá vontade... Aqui, meu amigo. Tá aqui, ó. Dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar no avião brasileiro? Aqui eles estão falando, os juízes da Suprema Corte, assessores auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, estão falando que a vontade deles é cometer um crime. Um momento. Vocês acham que o Alexandre de Moraes sabia de tudo isso? Nesse momento, o Alexandre de Moraes tá assim, ó. Assim, ó. Não passa um fio, tropa. Sabe por quê? Porque ele não faz ideia do que bosta mais desses malucos falaram. Assim, eles falaram de jagunços. Vocês queimaram meu filme, velho. Vocês queimaram meu filme, velho. Tá até metido. Imagina, Alexandre de Moraes tá pistola, velho. É sequestrar uma pessoa que está como refugiado nos Estados Unidos e colocado no avião. Sequestrar. Eles falam de sequestrar abertamente. Imagina se fosse um de nós falando em sequestrar o Alexandre de Moraes. Se fosse qualquer pessoa comum falando em sequestrar o Alexandre de Moraes, se fosse um deputado, um senador estaria preso imediatamente. Morto. Aí vai. Na forca. Se eles quiserem te mandar embora porque não gostaram dos seus olhos, eles inventam um pretexto. Qualquer e colocam você no primeiro avião de volta e o deporte. Extraditam. Dão pé no traseiro, o nome que você quiser. Mas eles fazem o que eles bem entenderem com quem eles quiserem. Do contrário, não há governo no mundo que determine o que eles podem ou não podem fazer. Eles têm o tempo deles, o interesse deles. Esse é o problema todo. Essa é a questão. Ele completou. Se para nós o Alan dos Santos tem alguma importância, para eles a importância é zero. Então eles não vão comprar uma dor de cabeça com o governo do Brasil em que pese o governo do Brasil ser da outra orientação. Talvez a partir de 1º de janeiro, com 23, com o apóstolo Luiz Inácio Lula da Silva, a coisa mude. A não ser... Ah, não mudou, hein? Procurado pela Folha, o Alexandre de Moraes disse que todos os procedimentos foram oficiais regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos de investigação. Ou seja, para eles... Para mais sequestrar um cidadão que está como refugiado nos Estados Unidos, é totalmente oficial, regular e está devidamente documentado nos inquéritos. Isso aqui é um escândalo sem tamanho. E aí, vamos lá. Agora, para terminar. Olha isso aqui. PF vai usar novo argumento para pedir extradição de Alan dos Santos. Está no Globo. Aí tem um artigo todo lá no Globo. E o final, olha a admissão deles. A avaliação da PF, a avaliação da PF, que o novo pedido de extradição de Alan dos Santos, tem mais chance de prosperar do que o que está parado há mais de um ano com autoridades dos Estados Unidos. Isso porque a demanda anterior se baseia em crimes como calúnia e difamação. Eles estão admitindo que tentaram pegar extradição, prisão, extradição, e colocar o nome dele no alerta vermelho do Interpol por calúnia e difamação. Quatro. E, pelo amor de Deus, eles admitem aqui que eles queriam prender e destruir a vida dessa pessoa, colocar ela no Interpol como se fosse um terrorista por calúnia e difamação contra Alexandre de Moraes. E continua, na visão dos norte-americanos, esses delitos são tratados como crimes de opinião e não costumam justificar extradições. Não é na visão dos norte-americanos, é na visão de qualquer pessoa minimamente decente do mundo. Prisão, extradição, Interpol por calúnia e difamação, pelo amor de Deus. O que falta para esse cara ser retirado imediatamente da Suprema Corte? Até, por tempo atrás, era conspiracionismo. Eu vou te falar o que falta. Um partido, deputados, senadores. Um dos bolsonaristas. Três coisinhas que a gente quer. Os jagunços dele estão falando em sequestrar uma pessoa por calúnia e difamação. Deputado que não assinar o pedido de impeachment... Ó, mais uma vez. Vou falar mais uma vez para todo mundo ir lá. Tá aqui. O abaixo-assinado. Fale com todo mundo para assinar esse abaixo-assinado, gente. Já temos que chegar... Ó, estamos em 700 mil. Temos que chegar em 5 milhões. Hoje tem que chegar em 1 milhão. Compartilhe. Hoje tem que chegar em 1 milhão. E nesse link aqui, ó, que é votosdedeputados.com.br, aqui você sabe o placar. Nós já temos 126 deputados que assinaram o pedido de impeachment. Nós precisamos de 150. Uau, 126 é muita coisa, hein? Sim, muita coisa, hein? É o seguinte, vocês querem nosso voto para a próxima eleição? Não? Não quer? Então tá bom. Não me interessa se você é de centro, se você é um vendido, se você é um pilantra. Vota pelo impeachment e até voto em você, meu querido. É só votar junto com a direita que você vai ser reeleito. Quer ir contra? Cheio dos hábitos da sua cidade, vou espalhar tudo. Do seu estado, vou espalhar tudinho em quem você votou. Menino. É só você clicar aqui nos indefinidos e vai aparecer todos os deputados que ainda nós não temos as assinaturas para você conversar com ele nas redes sociais. É pressão total. Três frentes. Petição pública, pressão dos senadores para assinarem o pedido de impeachment e as manifestações do 7 de setembro em todo o Brasil. Todo o Brasil. Isso não pode passar impune. E vem mais, Alexandre de Moraes. Vem mais bomba mostrando os crimes que você e seus jagunços capangas cometeram. O vídeo do Gair na descrição para vocês fortalecerem o like. Até a próxima. Tchau, tchau.